Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende e você está no canal O Azulejista. Pessoal, hoje o Azulejista tem uma super dica para mostrar para vocês. Nós estamos apresentando hoje, pessoal, um novo produto, o nivelador de pastilha. O nivelador de pastilha, pessoal, é um produto revolucionário, feito pela GeraSuport, o nivelador de pastilha. Ele promete resolver um problema muito sério que nós temos na ONU. Todo mundo sabe que as pastilhas de vidro são placas bem flexíveis, como nós podemos ver nessa placa aqui, e que quando assentados sobre os cordões de argamassa, o peso da pastilha faz com que esses cordões, os primeiros cordões, eles se enrubrem, fiquem desnivelados. E o Azulejista perde muito tempo para tentar nivelar essas placas, deixá-las todas alinhadas e niveladas. Mas esse produto aqui, pessoal, ele promete revolucionar o nosso tipo de assentamento com pastilha de vidro. Por quê? Ele pega essa placa que você conhece de pastilha de vidro totalmente flexível numa placa de pastilha totalmente rígida. Aqui você pode ver a placa de pastilha com o nivelador de pastilha colado no seu verso. Ela se transforma numa placa totalmente rígida, ou seja, você vai estar assentando uma placa de pastilha de vidro como se estivesse assentando um revestimento de parede ou um porcelanato. Pessoal, isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês. Hoje, nesse vídeo, a gente vai apresentar para vocês como usar o nivelador de pastilha para assentar pastilhas de vidro. Então, pessoal, como que é feita a colagem disso aqui na placa de pastilha? Assim, ela é feita com cola adesiva, tá? Essa aqui é a cola adesiva Amazonas. Vocês podem encontrar em qualquer caso de material de construção. A gente vai ter um pequeno breve vídeo agora mostrando como é feita a colagem da placa de pastilha na placa de pastilha de vidro. Ok? Viram aí, pessoal, como é fácil colar a placa de pastilha no nivelador de piso, né? Na placa de pastilha de vidro, deixando ela assim totalmente rígida para o assentamento. Pessoal, a partir de agora, a gente vai ter um trecho de vídeo em que a gente vai fazer a execução da aplicação das placas de pastilha já com o nivelador do seu verso colado, tá? Na parede, para vocês verem como fica muito prático, pessoal, a aplicação de pastilha de vidro com o nivelador de pastilha da GeraSuport. Pessoal, então, segura aí que a gente vai lá para a obra agora fazer a aplicação desse material para vocês verem. Pessoal, como vocês podem ver, a argamassa da Portocol, pastilhas e mosaico, já está aplicada aqui na parede. Agora a gente vai começar a execução da aplicação da pastilha de vidro com o nivelador de pastilha. Lembrando que, para essa função, a gente vai usar a ferramenta desempenadeira emborrachada, tá, pessoal? Por que emborrachada? Para não agredir aqui, não arranhar a nossa pastilha. Então, vamos ao vídeo. Pessoal, como podem ver, a pastilha está completamente esmagada sobre os cordões de argamassa. Ela está totalmente colada e, como vou mostrar para vocês aqui, bem próximo da pastilha, ela não está irrigada. Pessoal, essa foi a nossa dica do canal Azulejista para vocês, nivelador de pastilha da Gerasports. Pessoal, essa foi a nossa dica do canal.